A impressão que eu tenho é que quanto mais a gente trabalha, mais direitos vão para o ralo. Meu trabalho é cuidar de vidas. Sou enfermeira da rede pública. Já estou há três anos sem reajuste. Dizem até que estamos perdendo um salário por ano. O direito de aposentar o governo também está tirando. Não dá para esquecer que em 2015 machucaram muita gente para colocar nossa aposentadoria em risco. Enquanto isso, aqui no hospital as coisas também vão de mal a pior. Desde que a fundação chegou aqui, tem sido um sofrimento. Materiais como sabonete e copo descartável, a gente sabe que nunca tem. Faltam também remédios e boas condições de trabalho. E os trabalhadores contratados ganham menos da metade do que os concursados. E aí eu me pergunto, como mudar essa situação? A gente tem que se unir. Precisamos estar juntos na luta contra a retirada de direitos, por melhores condições de trabalho e de vida. Por isso é importante fiscalizar, denunciar e conversar com nossos colegas sobre os problemas que temos. Se já está difícil com um sindicato, imagina vocês se um dia lhe faltar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Terceira por Quintena Coelho Terceira por Quintena Coelho Obrigado.